até coordenar um ataque complexo, formando alianças com uma espécie completamente diferente, com capacidade de empatia, mas também a autoconsciência de crueldade. Elas navegam por todos os oceanos do mundo, das costas até os polos, uma criatura que além dos humanos, é a mais difundida do planeta. Conhecida ao longo dos séculos por muitos nomes como baleia assassina, grampus e até baleias caçadoras de baleias, a orca reina suprema do que conhecemos como o infinito azul, o mar. Mas para o espanto de alguns, esse animal não é uma baleia, e sua biologia e modo de vida tem habilidades ainda incompreendidas pela comunidade científica. Hoje no Ordinário Selvagem você saberá sobre a biologia insana que esse animal possui, então já clica no like, se inscreva nesse canal e vamos nessa! O nome científico da orca, Orsinus Orca, deriva de Orcus, o deus do submundo em uma antiga mitologia, evocando sua notória eficiência como predadora. No vasto oceano, elas são os predadores de ápice, caçando uma variedade de presas, peixes, focas, leões marinhos, baleias jubartes e até os temidos tubarões brancos, que por alguma razão, caíam em suas emboscadas. Mas não é apenas a variedade de suas presas que a destaca, é a maneira astuta e estratégica com que caçam. Quando se trata de tubarões brancos, as orcas os emboscam em grupo e atacam seus flancos, desorientando-os. Com um golpe preciso, elas invertem o tubarão paralisando. E com uma precisão quase cirúrgica, extraem e devoram apenas os seus fígados ricos em nutrientes. O terror que as orcas incutem é tão grande que os tubarões brancos, ao escaparem de um encontro com elas, abandonam seus territórios de caça por até um ano. Nas gélidas águas antárticas, as orcas empregam uma tática astuciosa, criando ondas para desalojar focas dos blocos de gelo. Em outros lugares, elas cercam cardumes de peixes, soprando bolhas e agitando a água com suas caudas para concentrá-los e facilitar um banquete coletivo. Capazes de coordenar caçadas envolvendo até 50 indivíduos, as orcas estão sempre aprimorando e inovando as suas técnicas de caça, que exibem uma precisão quase militar. Há poucos anos, foi registrado orcas caçando na orla da praia do Chile e costas da Argentina, sem encalharem. Uma nova estratégia que está sendo estudada a fundo nesse momento. As estratégias de caça das orcas têm fascinado cientistas, e se perguntam como esses mamíferos marinhos se comunicam e coordenam táticas tão complexas e eficazes. Embora ainda estejamos desvendando os mistérios da comunicação das orcas e de sua inteligência coletiva, sabemos que o seu assobio, um som emitido por elas, é compreendido pelas demais como um tipo de linguagem. Elas representam um exemplo extraordinário de evolução adaptativa e inteligência social. Muitos de nós humanos ainda chamam esse animal de baleia assassina, mas as orcas pertencem de fato à família dos golfinhos, sendo o maior e mais desenvolvido indivíduo dessa família. Sua linhagem evolutiva é fascinante. Uma corrente acadêmica defende que há 50 milhões de anos, a Paxetus, uma criatura terrestre do tamanho de um lobo, habitava às margens dos oceanos, alimentando-se de peixes e pequenos animais marinhos. Com o passar de milhões de anos, parte dessa linhagem se aventurou cada vez mais no mar, adaptando-se à vida aquática e transformando suas pernas em nadadeiras. Os vestígios de sua origem terrestre ainda podem ser vistos nas nadadeiras dianteiras das baleias modernas, que possuem estruturas ósseas semelhantes a braços, pulsos e dedos, e em seu osso pélvico vestigial, um resquício de suas pernas traseiras. Hoje, as orcas são um dos mamíferos mais icônicos dos oceanos, com sua marcante coloração preta e branca e tamanho colossal. Os machos podem atingir mais de 9 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas, comparáveis em tamanho e peso a um ônibus escolar. Capazes de atingir velocidades de até 35 km por hora, elas são realmente rápidas, se levarmos em consideração sua massa corporal. Além disso, às vezes são vistas saltando 4,5 metros para fora da água, um espetáculo formidável que sublinha sua força e agilidade. A força de mordida de uma orca chega a 281 kg por centímetro quadrado. Essa mordida impressionante, aliada ao seu tamanho colossal e velocidade, já seria suficiente para deixá-las no topo da cadeia alimentar marinha. No entanto, as orcas não operam sozinhas. Elas são conhecidas por sua caça em grupo, uma habilidade que as coloque em uma categoria à parte. A unidade básica de uma orca é a família, centrada em torno de uma matriarca. Uma linhagem materna típica inclui a fêmea mais velha e seus descendentes, tanto machos quanto fêmeas. Esses grupos, às vezes em perfeita sincronia, operam com uma precisão que desafia a compreensão humana, no que tange às caçadas, orquestradas e eficientes. Embora o conteúdo exato de suas comunicações ainda seja um mistério, pesquisadores acreditam que o vasto repertório de sons, chamados de assobios das orcas, transmite mensagens complexas entre os membros do grupo. Essa comunicação pode incluir tudo, desde identificar uma presa até coordenar um ataque complexo. Os assobios gerados pelas orcas são um tipo de ecolocalização. Um único assobio pode ser particionado em cliques. As vibrações resultantes são direcionadas pela testa da orca. Um órgão enriquecido com gorduras especializadas que amplificam o som. Os cliques, então, são projetados como uma série de pulsos de alta frequência, dispersando-se pela água. Cada clique é um lampejo sonoro, que alcançam níveis superiores a 220 decibéis. Alguns especialistas acreditam que é como se as orcas enviassem imagens através do som. Essa técnica de ecolocalização é tão eficaz que as orcas podem detectar presas a até 152 metros de distância e até distinguir assinaturas acústicas específicas de diferentes espécies de peixes. Essa complexidade e a natureza aprendida dessas vocalizações levam os cientistas a acreditarem que as orcas podem estar transmitindo informações específicas, formando uma verdadeira linguagem, assim como a nossa, com a qual eu estou usando para falar com você agora. Atualmente, pesquisadores estão analisando centenas de horas de gravações de orcas marcadas para correlacionar sons específicos a comportamentos particulares. Com a ajuda da inteligência artificial, a esperança de que um dia possamos não apenas compreender, mas até mesmo traduzir a linguagem das orcas para a nossa. No entanto, a linguagem das orcas vai além da caça. Ela é a pedra angular da identidade de cada grupo de orcas. Essa identidade de grupo é o que as torna predadoras eficazes e distintas no oceano. Os grupos residentes, por exemplo, vivem em áreas relativamente previsíveis, como as orcas residentes do norte e do sul da costa da Colúmbia Britânica. Estes grupos, que podem ter até 50 membros, normalmente se concentram na caça de peixes e, ocasionalmente, interagem uns com os outros. Contrastando com os residentes, estão as elusivas orcas transientes, que preferem a solidão e a mobilidade, viajando grandes distâncias e caçando mamíferos marinos, Com grupos menores de cerca de 3 membros, as transientes levam uma vida misteriosa e isolada, evitando interação com os grupos residentes. O que os cientistas descobriram é que cada grupo desses magníficos mamíferos marinhos possui um conjunto exclusivo de chamados. Simplificando para o nosso entendimento, seria algo como, as orcas falam a mesma linguagem, mas cada grupo tem um sotaque típico, diferenciando cada um deles. Incrível, não é mesmo? Voltemos ao exemplo do grupo de orcas residentes. A sua linguagem são uma sinfonia de sons complexos, que iniciam com uma explosão de baixa taxa de pulso, seguida por um tom simultâneo de banda estreita, variando seus tons de 3 a 8 na escala usada pelos especialistas. Um outro grupo de orcas residentes, habitando as mesmas águas, fala uma linguagem similar quando ouvida, porém distinta quando é medida matematicamente. Eles usam um tom de baixa frequência que sobe gradualmente, terminando com outro estouro de baixo tom. A sua escala fica de 1 a 3, com estouros de 10, um tipo de comunicação tão avançada que é quase intangível para nós seres humanos. Além disso, cada dialeto de orca acompanha um conjunto de comportamentos e tradições exclusivos, permitindo que cada grupo se especialize em estratégias de caça únicas e muitas vezes assustadoras. Uma das mais extraordinárias dessas tradições é observada nas orcas da costa da Argentina. Desde 1985, cientistas observam com admiração e surpresa como essas orcas executam uma técnica de caça dramática. Aproveitando-se das marés altas e marés calmas, elas capturam leões marinhos diretamente da costa ao encalhar-se intencionalmente, técnica que está sendo estudada até os dias atuais. Nas águas costeiras, as orcas demonstram uma habilidade de caça que desafia tanto a natureza quanto a imaginação. Quando uma orca se encalha intencionalmente, ela executa uma dança de sobrevivência e destreza, o corpo arqueado com cabeça e calda erguidas, balançando-se lateralmente para se alinhar paralelamente à praia. Em um momento crítico, uma onda oportuna ajuda a se levantar do leito marinho, permitindo que a orca volte para as profundezas com sua presa capturada firmemente entre os dentes, pronta para compartilhar a refeição com seu grupo. Em praias onde as ondas não as propiciam tal aventura, elas não se atrevem a chegar à beira da orla, pois sabem que podem perder a vida nessa tentativa. No cerne dessa complexa tapeçaria evolutiva está o imenso cérebro da orca, o segundo maior do reino animal, pesando entre 5.4 a 6.8 quilos. Porém, não é apenas o tamanho absoluto que conta. O tamanho relativo do cérebro em comparação ao corpo é crucial. Quanto maior o cérebro em relação ao corpo, maior é a capacidade para tarefas cognitivas complexas. Este gigantesco cérebro é o que permite às orcas desenvolverem e sustentarem suas ricas tradições culturais e habilidades de caça, solidificando seu status como um dos predadores mais formidáveis e adaptáveis dos oceanos. Mas o que realmente cativa a atenção dos cientistas é a intricada estrutura cerebral das orcas. O seu cérebro, adornado com um grau extremo de enrugamento e dobramento, conhecido como girificação, é um labirinto de inteligência. Essa girificação, mais pronunciada nas orcas do que em qualquer outro mamífero, aumenta exponencialmente a área do córtex cerebral, permitindo o processamento de dados mais rápido e eficiente. Mas talvez a característica mais intrigante do cérebro da orca seja seu córtex insular altamente desenvolvido, fundamental para a consciência e regulação emocional. Isso implica que as orcas possam ser tão emocionalmente inteligentes quanto nós, com capacidade de empatia, mas também a autoconsciência de crueldade. Em um mundo onde as lições de vida são transmitidas através de gerações e a unidade familiar é sagrada, as orcas refletem um espelho distante da humanidade. Apesar da divergência evolutiva de milhões de anos, há uma afinidade inegável na forma como ambas as espécies experienciam o mundo. À medida que continuamos a explorar, as orcas nos surpreendem cada vez mais, revelando aspectos do seu comportamento que desafiam nossa compreensão e inspiram nosso respeito e admiração. No vasto e imprevisível oceano, as orcas, conhecidas por sua astúcia e colaboração entre si, agora nos surpreendem com uma nova faceta do seu comportamento. Elas foram capturadas em filmagem, não apenas cooperando entre seus próprios grupos, mas também formando alianças com uma espécie completamente diferente, a majestosa baleia jubarte. Embora as baleias jubarte às vezes sejam uma presa para as orcas, em certas regiões elas estão se unindo em uma parceria inusitada, trabalhando juntas para caçar cardumes de arenque. Esse fenômeno é uma demonstração impressionante e quase inacreditável da adaptabilidade do comportamento animal no mundo selvagem. Agora comente qual informação sobre esse incrível animal você pensa que poderia agregar ao nosso conhecimento. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Aproveite e maratona nosso canal para descobrir o quão incrível ele é. Obrigado por assistir. Fui!